As pés de hoje, meu coração, com sangue teu, ó Redentor Liberta-me da viventação, com sangue teu, Senhor Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção De todas as dúvidas do temor, do sangue teu, vem me lavar Dos mares, o grande tentador, pode-nos me livrar Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção Refúgio acha um pecador, do sangue teu, ó meu Jesus As pés de mim sempre, ó Senhor, do sangue lá da vida Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção Ó Rei, ó Rei, me enxergo do teu vigor, pelo amar do sangue teu Fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção Sobre o sangue espiador, eu tenho proteção Concede-me da corrupção Concede-me a perfeita paz, novo ator de sangue teu Com rindo, ó Rei, ó Rei, me enxergo do teu Com rindo, ó Rei, me enxergo do meu Deus Com rindo, ó Rei, me enxergo do meu Deus Com rindo, ó Rei, me enxergo do teu corpo Eu tenho proteção Amém.